Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Se a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarde, me protege e me ilumina Tinha que ser ele mesmo, né? Ave Maria, tinha que ser hoje orinha Eu dou valor pro dono do mundo Criador do universo, eu glorifico a ti, Senhor Que sempre me livra do caminho dos perversos e me traz paz interior Traz sabedoria nessa vida do sucesso que tem vários mal feito A te dedico, meu amor Já tive a pior fase, mas nunca foi tarde pra sonhar Não desiste, persiste, vai Onde a fé se encontra, movendo montanha Eu fui casar de mãe, tive a fé no pai Foco pra vencer, muita gratidão Por mais um dia tu se encontrar de pé É assim que é, então pega a visão E por sem visão, a resposta é fé Eu olho pro céu Deus é justo e fiel Dou graças ao Senhor Olhai por nós daí E livra todo o mal Que sempre me almejo Eu olho pro céu Eu olho pro céu Eu olho pro céu Deus é justo e fiel Por graças ao Senhor Olhai por nós aí E livra todo o mal Que sempre me almejo Le, 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 le Amém